Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, e hoje a gente confere a prévia do patch 13.16. Ele que traz mudanças em 15 campeões, 5 itens e um buff generalizado em campeões do tipo de dano físico de burst damage. E a gente vê também algumas mudanças que devem impactar bastante a meta, através de nerfs em campeões que estão fortes na meta e relevantes no competitivo. Vamos começar com os campeões nerfados. A primeira é a Rek'Sai, um dos melhores campeões do patch do Platina pra cima. A Rek'Sai tá forte, já tem um bom tempo. A Riot Games acabou nerfando a campeã, mas não foi suficiente. Talvez porque alguns dos itens que ela tá utilizando foram buffados, como é o caso do Sinal de Stereck, que agora dá um valor absurdo em ter na cidade, além de ter ficado um pouco mais barato, e do quebra-passo que simplesmente ganhou 10 de dano físico, virando o item mais eficiente. Essa aqui é a tier list da jungle, do Messi pra cima. A gente vê que no Nune e dali tão fortes também, mas nada comparado a Rek'Sai, que tá com uma taxa de vitória de quase 60%. Nessa lista a gente observa também o Ivory, que tá forte em praticamente todos os elos, e que nesse patch não tá sendo modificado. Olha só esse gráfico. Essas retas aí representam a taxa de vitória do Shaco jogando de suporte. Um dos melhores suportes em todos os elos. E é focado nessa posição que o nerf da Riot Games vai passar. Ou seja, ela deve passar uma mudança que vai deixar ele mais fraco como suporte, sem tentar impactar muito o desempenho dele na jungle. Jogando de suporte, o Shaco acaba buildando quase que exclusivamente poder de habilidade, e aí talvez a Riot aplique o nerf. Por conta disso, a Riot pode acabar nerfando o escalonamento do campeão com poder de habilidade, ou nerfar o dano base, e melhorar o escalonamento com AP ou AD. Essa aqui é a tier list atual da posição do suporte no elo ouro. Ele tá ligeiramente melhor do que a Zaira. E isso aqui é no diamante. Ou seja, independente do elo, o cara é basicamente o top 1 da posição. E a gente observa também que Tarik e Zaira tão fortes de modo geral. Uma coisa certa, independente da mudança que o Riot aplicar, deve acabar espirrando no Shaco Jungle. Atualmente, essa aqui é a build mais feita pelo campeão. Principalmente Dractar e Liandris. E uma tendência que acompanha esse campeão já tem muito tempo, é as pessoas fazerem dano físico, apesar de poder de habilidade ser muito melhor pra ele. Isso já tem muitos e muitos pets. Na sequência teremos nerfs Nanafiri. Apesar dos nerfs recentes, a campeã continua gigante. Desde o seu lançamento, ela já recebeu 9 nerfs. 9. Todos via hotfix. Que basicamente são aquelas mudanças que chegam e muitas vezes a gente nem fica sabendo. Ainda assim, dá uma olhada no gráfico. O jeito que as curvas estão desenhadas, elas indicam que ela tá numa crescente ainda. Ou seja, conforme os dias passam, os jogadores vão começando a jogar um pouco melhor com ela e a taxa de vitória dela vai crescendo meio que sem parar. É uma tendência que deixa claro pra Riot a necessidade de aplicar um nerf na campeã. Essa aqui é a tier list na mid lane. A gente vê que tem outros campeões que estão mais fortes do que a Nanafiri. O problema é que ela tá entre os melhores em muitos elos e igual a gente viu, ainda tá numa crescente. Então ela ainda vai ficar melhor. Ou ia, né? Já que a Riot vai nerfar. Enquanto isso, na jungle, a Nanafiri tá passando mal. É engraçado comentar que no começo as pessoas viram o lançamento dessa campeã e associaram ela com essa posição. Então ela tava forte no mid, só que todo mundo jogava ela só como jungler. E desde sempre, não valia a pena. Aos poucos, as pessoas foram percebendo. Se você gosta desse conteúdo mais informativo, barra didático, não deixe de conferir os nossos ebooks. A gente tem pra posição de ADC, jungler e suporte. Os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. A seguir, temos nerfs na Shyvana. Dois pets atrás, a Riot Games teve a brilhante ideia de deixar ela mais eficiente contra a Tanks e também dar pra ela um monte de velocidade de ataque. No nível 1, se não me engano, ela tinha 40% de velocidade de ataque extra. Algo que não fazia sentido, já que a campeã já tava forte demais mesmo antes dessa mudança chegar. Não deu outra. No pet seguinte, a Riot Games foi lá e nerfou ela, deixando ela com menos dano físico e também um pouco menos tanque. Mas, não foi suficiente. Mesmo com o fluxo de novos jogadores aprendendo a jogar com ela, a campeã ainda tá forte demais. Hoje em dia, é uma das junglers mais fortes do prata ao platina, caindo de desempenho conforme ela sobe um pouco além disso. Uma das forças da campeã tá no fato dela ser ultra flexível. Talvez a campeã mais flexível do LoL. Ela pode buildar tanque, AD, AP e agora também efeito de contato com builds de velocidade de ataque. Essa aqui é a tier list atual da jungle, no elo ouro. Você vê que na primeira posição a gente tem a Shyvana e na segunda a gente tem a Rek'Sai mais uma vez. Com nerf nessas duas campeãs, campeões como Fiddle, Ramos e Amumu, devem ficar ainda mais relevantes e aparecer com mais frequência. A seguir teremos nerfs na Tristana. Em termos de taxa de vitória, a campeã anda melhor jogando no mid do que na bot lane. E isso a gente vê bastante no competitivo. Nesse último patch, ela apareceu em 87% das partidas competitivas, banida ou picada. Agora repara só a posição onde ela tava sendo jogada. Com uma frequência muito maior, ela tava aparecendo no mid. Apesar de como ADC, ela tem uma taxa de vitória superior. O que acontece é que no estado atual da Tristana, as equipes estavam picando ela como flex, e dependendo do pick do time adversário, eles jogavam ela pra bot lane, pra jogar de ADC. Então talvez diferente de todos os campeões que a gente viu nerfado até agora, a Tristana é a primeira que tá sendo modificada mais por conta do competitivo, do que por conta das filas ranqueadas. Vamos agora pros campeões buffados. O primeiro é o milho. Depois de ser nerfado até o infinito, chegou o momento de ficar um pouco mais forte. E isso faz muito, muito sentido. Olha só a tier list dos suportes. A gente tem ali TF, Ziggs, Karma, Ramos, Ash. O que aconteceu foi que a Wright, quando lançou ele, lançou ele com uma passiva que era muito forte. Sempre que ele buffava um aliado ou acertava uma habilidade em alguém do time, o cara tinha o dano muito amplificado. No começo era amplificado em até 50%. Aos poucos esse valor foi sendo nerfado e a passiva dele hoje corresponde a 1 terço da força que ela tinha no começo. Na verdade, até menos do que isso. O Q do campeão, depois de colidir com o alvo, ele criava uma zona que dava lentidão pra quem fosse acertado. Esse valor tá sendo aumentado, ou seja, ele vai dar mais slow, mais lentidão nos inimigos. E o dano base do Q também tá sendo aumentado. Além disso, o E do campeão, o escudo, tá sendo buffado a partir do nível 2. E isso deve ajudar bastante o milho daqui pra frente, a gente só não sabe se vai ajudar o suficiente. Na sequência teremos buffs no Lucian. Um campeão que tá basicamente forte no mestre e fraco de modo geral. Essa aqui é a tier list atual dos AD carries. A gente observa nas primeiras posições, como sempre, campeões magos, como Swain, Remerdinger e Serafine, que já tão aí desde sempre. Aí volta e meia aparece uma Cassiopeia, um Kratos. A gente tem agora o Yasu por conta do buff que a Wright deu no escudo dele. E mais abaixo, a gente tem as primeiras AD carries clássicas, que é a MF e Ash, que é basicamente com elas que o Lucian concorre, pelo menos pra essa posição. A gente vê que elas tão com uma taxa de vitória média de 52, 53%, enquanto que o Lucian vence apenas cerca de 51% do tempo. E teremos também buffs na Lulu, uma campinha que hoje em dia fica boa só no mestre pra cima também. Essa aqui é a Lulu hoje. Gente, tá uma tristeza. Ela está ligeiramente melhor do que Vex Support. Até o Shogat, o Malfit e a Lissandra tão melhores do que ela nessa posição. E isso que ela tá melhor do que o Milho, né? Pra você ver como é que ele tá. Com os mesmos problemas que a Lulu, só que desempenhando um pouco melhor na meta, a gente tem a Karma. A Karma é daqueles suportes que tenta cumprir dois papéis. Heraz na lane phase, com um pouco de dano e peel na TF. Um kit flex, que tende a funcionar melhor nos elos mais altos, onde os jogadores conseguem explorar melhor esse tipo de campeão. No restante dos elos, campeões especialistas em peel, como Sony Soraka, ou em dano, como Zyre e Zerf, desempenham bem melhor. Basicamente porque o seu papel é mais claro. E a Karma tá apagada tanto nas filas ranqueadas, quanto no competitivo. Aparecendo apenas uma vez a cada 25 jogos. No patch passado, a Caitlyn foi buffada. O ultimate e a passiva começaram a escalar bem melhor com o crítico. Ainda assim, a campeã continua fraca demais. Por conta disso, uma das campeãs mais populares do LOL inteiro vai ser buffada. E o momento chegou. Depois de ser nerfado quatro vezes ao longo desse ano, a Riot decidiu buffar o Wukong. O campeão ficou muito dominante, principalmente no cenário competitivo, por conta da habilidade de pular paredes que a Riot concedeu a ele em pets passados. Isso forçou a Riot Games ir nerfando ele sem parar, até ele entrar num nível aceitável. E mesmo depois de tantos nerfs, o campeão continua presente no competitivo, muito menos do que ele tava antes, e vencendo boa parte das partidas. A seguir, teremos buffs no Brandy, o campeão mais popular como suporte, mas que vem desempenhando melhor no mid. De qualquer forma, se você tá buscando suporte pra causar dano mágico, normalmente hoje em dia você vai encontrar opções melhores no Zerath e na Zyra. E o Brandy pertence àquele grupo de campeões que o melhor seria mesmo um rework nas suas habilidades, pra deixar o kit um pouco mais moderno. Mas por enquanto, um buff é bem-vindo. A Akali é a próxima buffada. Apesar de ser razoavelmente popular, atualmente a campeã funciona bem apenas no mestre pra cima. E basicamente com o mesmo perfil, a gente tem o Echo. O campeão deve ser buffado, ficando ainda mais forte nos elos mais altos, e talvez o bom o suficiente no restante. E a seguir, teremos buffs também no Silas. Um campeão que recebeu a sua última mudança tem quase um ano. Atualmente o campeão anda fraco no mid e na jungle, melhorando apenas nos elos mais altos. Vamos agora pros itens modificados. O primeiro é o Arco do Axioma. Um item que já tá forte pra caramba. O Arco do Axioma deve ser buffado, deixando campeões como Nocturne, Talon e Kiana, ainda mais fortes. Já que boa parte do tempo, eles já estão fazendo ele. Pra esses campeões, esse item é feito como segundo, e às vezes como terceiro item. E o que a Riot Games busca fazer aqui, provavelmente, é deixar ele uma opção ainda mais sólida quando você estiver pensando em temizar letalidade. A seguir, temos mudanças no item Presa da Serpente. Um item super nichado. Depois de fazer esse item, qualquer dano que você causar contra o campeão inimigo, vai fazer com que o escudo que ele receberia, ou o escudo que ele já tem ativo, seja reduzido. É um item muito nichado, e mesmo assim, quando ele é feito, ele não é super eficiente. Então faz sentido a Riot buffar. E teremos mais buffs na Garra do Espreitador. O item que era mítico, recentemente, virou lendário. No caso desse item, alguns campeões estão fazendo com uma frequência bem alta, igual o caso do Talon, do Kha'Zix, da Kiana, e até um pouco ali do Chaco. E é um buff que vai privilegiar principalmente o Talon, já que o segundo item quase sempre é a Garra do Espreitador. Ainda nos itens de letalidade, teremos buffs também na Glaive Sombria. Se a Presa da Serpente era nichada, a Glaive Sombria, então, ela é feita apenas por 9 campeões de 164 que tem no LoL atualmente. E é um buff que vai privilegiar principalmente 2 campeões, o Pyke e a Senna. E por aí a gente vê que, de modo geral, campeões que têm interesse em Burst Damage, especificamente de dano físico, vão ficar mais fortes daqui pra frente. Agora, nem tudo são flores, teremos nerfs na Dractar. Ou seja, daqui pra frente, se você tá itemizando Yumus, se você tá fazendo Eclipse, o seu campeão deve sim ficar mais forte. Agora, se você tá fazendo esse item aí, talvez as coisas fiquem um pouco mais difíceis. Igual o caso pra boa parte desses caras aqui. E essa é a prévia do Pet 13.16. Se gostou desse vídeo, considera deixar o seu like. Esse vídeo dá um trabalhão. Valeu, tchau! Tchau!